Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LATA! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ah, olha o que eu estou vendo ali! Eu estou aqui em cima do prédio E estou vendo que tem uma quadrilha de 3 bandidos Tentando assaltar aquele vovôzinho e o seu cachorrinho Ah, eu sou o Homem-Aranha musculoso E eu não posso deixar isso acontecer Eu sou o protetor dessa cidade Ai caramba, o que será que aquele vovôzinho estava fazendo ali? Já tá de noite, tá muito tarde E eu tenho que ir lá salvá-lo Ai, ai, eu vou lá agora! Ei, seus valentões, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não brigam com alguém do seu tamanho? Vovôzinho, pode ficar tranquilo Porque eu vou ajudar o senhor e o seu cachorrinho Está tudo bem com vocês dois? Ai, ai, esses três patifes aqui não vão sair dessa Ei, sai de perto de mim Você não pode encostar em mim, seu patife É, é isso mesmo Ai, ai, viu? Esses bandidos dessa cidade Ai, ai E vocês? Vocês dois? Ei, vocês dois? Isso mesmo! Vem aqui pra cima! Ah, já eliminei um! Vocês viram? Você, vem pra cá! Ai, ai, vem Fica aí na água Eu quero que você fique aí na água Ai, ai E você? Vem, eu quero te levar Hum, deixa eu ver Vamos passear com esse Vamos brincar com eles Ai, ai Esses patifes, viu? Ai, eu quero saber Ah, a água parece que tá meio gelada Por que você não veio pra água também? Ha, ha Vem, cai aí dentro Ha, ha O que? A água tá gelada? Quer saber? Hum, já que vocês gostam de assaltar vovozinhos, né? Hum, toma minha teia de choque! Ha, ha Toma a teia de choque! Boa! Eliminei mais um E você? Hum, você eu acho que eu vou te deixar... Hum, deixa eu ver... Paralisado Então fica parado aí! Ha, ha Isso! Fica parado aí, preso na minha teia Agora me diz que quadrilha é essa? E por que vocês ficam assaltando os vovozinhos de noite, hein? O que? Vocês querem roubar o dinheiro dos vovozinhos? Ah, quer saber? Ah, eu acho que você não merece mais ficar nessa cidade Ah, e quem mandou você? Quem foi que te mandou pra essa cidade? Ai, o que? Você se soltou? Ah, fica aí Fica parado aí Eu não quero que você se solte Hum, o que? Quem mandou você foi o doutor Octopus? E onde ele se encontra? Ah, você não pode falar? Não, eu quero saber Me conta agora Ah, quer saber? Você não serve pra... Nada! Toma! Ai, ai, viu? Esses bandidos dessas idades são tudo malucos Pronto, vovozinho Você já está a salvo Tá tudo bem Eu já eliminei aqueles três bandidos patifes Eram três bobalhões Ai, ai, viu? E o seu cachorrinho tá bem? Ah, caramba! Que bonitinho ele Qual que é o nome dele? O nome dele é Pelúcia? Nossa! Por que que é Pelúcia? Porque ele parece um cachorrinho de pelúcia? Haha, caramba! Que engraçado! Eu nunca vi um cachorrinho com esse nome Ah, quer saber? Eu vou levar vocês até a casa de vocês sonhos e salvos Vamos! Ah, e vocês... Onde é a casa de vocês? Nesse prédio verde aqui da frente? Atrás dele? Então vamos lá Eu vou levar vocês lá Porque já está bem escuro Olha, por que que vocês estavam aqui na rua esse horário? Ah, você saiu pra passear com o seu cachorrinho, Pelúcia? Ah, entendi, vovôzinho Então tá tudo bem, né? Bom, vem Pelúcia Vou levar vocês em casa Pra vocês ficarem tudo bem Porque já está muito tarde E esses patifes ficam sempre tentando se aproveitar dos vovôzinhos Que vão passear com os seus cachorrinhos à noite Ai, ai, viu? É nessa casa vermelha aqui que o senhor mora? Ah, tá, então vou levar você aqui Você e o seu cachorrinho E vocês vão ficar sonhos e salvos, viu? E tomem mais cuidado da próxima vez Porque essa cidade está muito, muito perigosa Mas eu estou aqui sempre pra ajudar vocês E todo mundo que precisar, tá bom? Então, Pelúcia Tchau, tchau, cachorrinho lindinho Você é muito legal E tchau, tchau, vovôzinho Até a próxima, viu? E fica bem E toma muito cuidado com esses patifes que estão à solta aqui na cidade Eu já vou indo porque, olha Já está de noite e eu estou ficando com sono Então, tchau, vovôzinho Eu vou embora agora Ai, ai Vamos lá, pessoal Deixa eu escalar aqui essa parede Olha eu escalando a parede aqui Vamos passar pra cá E... Chegamos aqui em cima desse prédio Deixa eu dar uma olhada aqui Parece que não tem mais nada acontecendo de ruim aqui na cidade Não estou conseguindo ver nada Eu acho que eu já posso ir até pra casa, né, pessoal? Então, vamos lá Uou Eu ainda não sou um profissional em descer prédios com essa minha teia Ai, ai Vamos lá, pessoal Vou indo de um prédio pro outro aqui Já está muito tarde, viu? Ai, ai, caramba Eu quero saber que horas que eu vou chegar em casa, hein? Ei, olha Essa daqui não é a casa da menina aranha? Será que ela está em casa? Eu posso aproveitar e fazer uma visitinha aqui na casa da menina aranha, não é mesmo, gente? O que vocês acham? Ah, pode ser Então, pera Deixa eu tocar aqui a companhia Menina aranha Menina aranha Você está em casa? Menina aranha Sou eu, o homem aranha Oi, menina aranha Tudo bem? Sou eu, o homem aranha O que? Eu estou diferente? Por quê? Porque eu estou muito forte, musculoso Ah, menina aranha Obrigado Porque estava muito calor hoje aqui na cidade, sabe? E aí eu estava combatendo os vilões malvados sem camisa E agora eu estou fazendo academia E por isso que eu fico assim, bem bombadão Se eu quero entrar? Ah, tá bom Pode ser Pode ser Ah, eu vou entrar aqui um pouquinho aqui na sua casa Ai, ai Ah, você está aqui no sofá e a gente conversa Ah, e você, menina aranha? O que você estava fazendo de bom aqui na sua casa? Você estava se preparando para dormir? Nossa, menina aranha É mesmo Acabei de lembrar Já é muito tarde Eu deveria até estar em casa Ai, caramba É muito tarde Era para eu ter passado aqui amanhã Não é mesmo, menina aranha? Porque está muito tarde Não tem problema? Ah, tá Se você disse que não tem problema O que? Se eu quero dormir aqui? Ah, menina aranha Eu não sei, né? Porque a minha casa está um pouco longe Eu vou demorar muito para chegar Ah Eu posso dormir aqui se eu quiser Mas tem lugar aqui para me dormir? Tem Tem o quarto de hóspedes? Ah, que legal Então, já que você está oferecendo assim, né? Eu quero, menina aranha Eu aceito dormir aqui na sua casa Onde é o quarto de hóspedes? Nessa primeira porta aqui? Aqui? Ah, deixa eu ver Ah, tá Esse aqui é o quarto de hóspedes Da outra vez que eu vim aqui na sua casa Eu vim parar nesse quarto aqui Achando que era o seu quarto Mas não é, né? Que legal Ah, tem a cama Que eu posso dormir aqui nessa cama, né? Tem aqui a cadeira Tem o computador Tem tudo aqui, né, menina aranha? Tá bom Então, muito obrigado, viu, menina aranha? Ah E o seu quarto é onde? O seu quarto é aqui do lado? Ah, tá bom Se eu precisar de alguma coisa Só eu vir aqui no seu quarto e te chamar? Ah, tá bom Entendi, menina aranha Tá bom Então, muito obrigado, viu? Agora eu vou logo lá Porque amanhã eu tenho que acordar bem cedo Para combater todos os criminosos dessa cidade Então, tchau, tchau, menina aranha Ah, boa noite E hoje eu vou deitar Caramba, menina aranha Foi muito legal E ter deixado eu dormir aqui na casa dela Pessoal, olha, esse quarto aqui É o quarto de visitas Então, eu vou dormir bem aqui mesmo Então Boa noite para todos vocês E até amanhã Oi, 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 Ai, caramba, mas já amanheceu tão rápido assim? Deixa eu ver. Ai, caramba, não acredito que já tá de dia. Vem aqui, menina aranha. Deixa eu ver. Já tá de dia, gente. Olha lá fora as nuvens. E o sol deve estar em algum lugar. Ai, caramba, menina aranha. Me desculpa, eu dormi até tarde aqui na sua casa. Não tem problema? Ai, caraca, viu? Muito obrigado por deixar eu dormir aqui. Só que eu dormi até muito tarde. A cidade inteira deve estar precisando de mim agora, não é mesmo? Porque eles precisam de mim pra combater os vilões da cidade. Então, menina aranha, muito obrigado. Eu acho que eu já vou embora, tá bom? Eu já vou embora porque eu preciso combater os vilões dessa cidade. Se eu não quero ficar pro café... Não, 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 menina aranha, não. Não precisa, muito obrigado, viu? Ainda também nem tô com fome. Eu já vou embora porque senão vai ficar tarde. E os vilões da cidade vão começar a fazer maior rebuliço. Então, tchau, tchau, viu? Muito obrigado por deixar eu dormir aqui. Tchau, menina aranha. Ai, ai, pessoal, caramba, vocês viram? Ela ficou me acordando enchendo de beijos. Ai, caraca, viu? Eu fiquei até um pouco envergonhado, pessoal. De verdade. Nossa, ai, mas os beijos delas foram bem, bem legais. Eu gostei. Mas eu fiquei um pouco envergonhado. Ai, caraca, eu gostei de dormir lá na casa dela. Ela é bem legal. Ai, ai. Tomara que ela deixe eu dormir lá outras vezes. Agora eu tenho que salvar o resto dessa cidade. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.